Olá! Se você não gosta de muita exposição no WhatsApp, confira estas dicas de configuração de privacidade. E se gostar do conteúdo, compartilhe com amigos e familiares. Vamos então para as dicas? Em nosso exemplo, estaremos operando um telefone com sistema Android. Porém, para os iPhones o processo é parecido, e você não terá dificuldades. Passo 1. Abra o WhatsApp. Em seguida acesse os três pontinhos no canto direito. Em seguida toque em configurações. E depois toque na opção conta. Passo 2. Abra a privacidade. E toque na opção grupos. Passo 3. Veja aqui na opção, quem pode me adicionar aos grupos. Já está marcada a opção todos. Isso permite que, qualquer pessoa inclusive quem não é seu amigo, pode lhe adicionar em qualquer grupo. Se você deseja evitar isso, escolha a opção. Meus contatos. Exceto. E na próxima tela, toque sobre o botão no canto superior direito. Isso selecionará todos os seus contatos que ficarão em vermelho. Restando apenas clicar sobre o botão verde abaixo para salvar. Assim, a única forma de entrar em grupo será por convite. Confira agora a dica de privacidade para a sua foto de perfil. Vá até os três pontinhos. E em seguida toque em configurações. Em seguida escolha a opção privacidade. E depois foto de perfil. Por fim, escolha a opção Meus contatos. Assim, somente as pessoas salvas em seus contatos poderão ver a sua nova foto de perfil do Whats. Se você gostou dessas dicas, deixe o seu comentário e compartilhe com seus amigos. Confira também no canal John Deere, mais vídeos de dicas de segurança. Um grande abraço e até mais.